Continuando o Cabarré Varieté com Carmen El Mundo, também Flamengo. Vamos continuar com a Espanha aqui. Música No mundo não nasceu outra cabra de almohada Que quando eu me lembro, eu venho. Em vez de chorar por dentro, eu vou dormir para a frente. De roupa, de vida minha Carmen, me dizem a gente Carmen, não te valha toda a minha Tens que seguir cantando Para de grande a Maria E Carmen, e Carmen, e Carmen Aqui seguirá cantando E sua vida rodeando Aunque me vuela cantando Para de grande a Maria E sua vida minha